Olá, eu sou Vanessa Casalino, repórter da TV Brasil. Estou aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Oeste de São Paulo, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro estar aqui internado, deixou o nome da UTI. Nós vamos ter novas informações no final da tarde, a respeito tanto do estado de saúde dele, quanto dos despachos. O presidente está despachando aqui, teve uma agenda a uma e meia da tarde, recebeu o subsecretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, e nós vamos saber exatamente o reúr desses despachos mais tarde, quando vem com uma coletiva de imprensa. Você confere todos os detalhes logo mais no Repórter Brasil Noite, às 8 horas. Até lá! Olá, eu sou a Karine Costa, repórter da Rádio Nacional da IBC. Estou aqui no centro, no coração da capital política do país, em Brasília. Amanhã que vai acontecer a aposta dos 513 deputados eleitos ano passado e também dos 54 senadores. A gente vai conhecer amanhã também quem vão ser os presidentes, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. E a gente vai acompanhar hoje essa movimentação aqui no Congresso e também as principais notícias de Brasília, da capital política do país. Você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às 6 da tarde. Vou deixar vocês com o visual do Congresso aí. Tchau, tchau! Olá, eu sou Maurício de Almeida e estou aqui nessa área, que é o maior mercado popular aqui do Rio de Janeiro. para mostrar os dados de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, que mostrou que no ano passado, o número de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil aumentou por mais 8.100 lojas. Os dados completos dessa pesquisa, logo mais no Repórter Brasil. Esperando vocês, hein!